Música Estamos com o Rodrigo Loco, presidente da Associação Brasileira de Apostas Esportivas, Red de Conteúdo da ITRUM e um profissional com muita competência e conhecimento do setor de apostas no Brasil. Como é que os apostadores profissionais viram essa minuta de decreto e qual é a expectativa deles com relação a seguir trabalhando nesse segmento? Esse ponto é muito interessante, porque existe de fato um apostador recreativo, o que não tem nada de errado, diga-se de passagem, e talvez nesse ponto a gente poderia falar um pouco na questão de loteria, mas há um viés muito de profissionalismo e de realmente uma atividade com um risco, não é uma renda fixa, é uma renda variável nas apostas, mas um evento como esse mostra como existem técnicas, métodos e como as apostas esportivas se destacam e se diferenciam de outros tipos de loteria. Então, para o apostador profissional, que é aquele que realmente trabalha com isso no dia a dia, as regras de loteria, por exemplo, não nos servem, a gente precisaria que a atividade fosse observada de maneira mais individualizada. Mas não dá para a gente ainda falar muito como vão ser as coisas antes de a gente de fato ter a parte regulamentatória feita. E é um ecossistema completo, nós temos apostadores profissionais, nós temos tipsters, traders, punters, quer dizer, todo esse ecossistema está à expectativa, né? Sim, toda a cadeia, né, desde a esfera do apostador, como um evento aqui, mas como na parte governamental, a parte política, a parte dos operadores, né, essa expectativa chega a ser uma angústia até, né? Já é entendido aí que todos querem uma regulamentação bem feita, a gente tem muitos modelos lá fora bem sucedidos que nos servem de norte a ser seguidos, mas o Brasil tem a oportunidade ímpar de fazer uma regulamentação própria, bem feita, né, seguindo os bons modelos lá fora, mas ainda adaptado à nossa realidade, né, às nossas características. E tem sido boa aproximação da associação que representa os apostadores com os operadores de apostas esportivas? Olha, tanto os apostadores como os operadores vêm com muitos bons olhos o trabalho da associação, que é, sinceramente, discreto, né, a gente não está aqui querendo palanque, nada nesse sentido, a gente só quer ter uma voz. Então, como as nossas indicações, elas estão muito alinhadas com as boas práticas da indústria, os operadores gostam, né, a gente fala de GGR, de número ilimitado de licenças, a questão da tributação do apostador, que pode ser um tiro no pé das casas licenciadas, porque daí o apostador vai recorrer às casas offshore, né, então, a gente tem uma sinergia muito grande, né, naquilo que a gente acredita. Então, e essas preocupações com relação às próprias federações, ligas, terem possibilidade de auditar as casas de apostas, cada uma dessas casas ter de pagar, de repente, um direito de imagem para times, para campeonatos, como é que a associação está vendo isso? Até comentei na palestra, né, não é a cada dia que sai uma notícia nova, mas a cada duas semanas vem alguma novidade, né, e aí teve esse projeto de lei da Lei Geral do Esporte, onde trouxe esse poder, digamos, para as confederações de permitir ou negar que um operador ofereça cotas, né, apostas para uma modalidade, para determinado evento, e mais do que isso, né, auditar, poder entrar dentro da casa de apostas para verificar se aquelas apostas poderiam ter sido feitas, enfim, né, dá um poder muito grande para confederações que não têm estrutura, convenhamos, para isso, não é a finalidade, né, que elas são criadas, e também é algo que nunca vi, pelo menos em nenhum outro lugar do mundo, né, uma confederação poder permitir ou recusar que um buque com um operador ofereça, né, apostas de modalidade esportiva. É uma coisa democrática, deveria estar à disposição de todos, né? Exatamente, né, não tem por que ter essa limitação, dar um poder ou botar um intermediário, né, entre a questão da casa de apostas oferecer cotas, e a gente está falando aqui de temáticas esportivas, mas poderia ser facilmente entretenimento também, outras coisas, porque senão você vai pegar um evento de televisão ou política, e aí também teria que alguém dar alguma autorização, né, então, particularmente, né, eu não entendo que esse é o caminho correto. Está aí a opinião de Rodrigo Louco, profissional da área de apostas esportivas, afiliado e presidente da Associação Brasileira de Apostas Esportivas. Muito obrigado, Rodrigo. Eu agradeço a oportunidade, e a GMB faz um grande papel aqui para nós, na nossa indústria brasileira. Valeu.